Galerinha, seguinte, hoje eu tô aqui com o meu amigo Lobinho, e aí Lobinho, beleza? E aí Pitsu, suave na nave com você, mano? É, eu tô suave na nave, mas, olha Lobinho, você percebeu que a gente tá no Mini World de novo? É, pra falar a verdade, tipo, é a primeira vez que eu tô aqui. É a primeira vez? Ah, então, o Lobinho é novo no Mini World. Então, agora a gente vai mostrar como funciona esse jogo super legal. E se você quiser jogar esse joguinho, o link do download tá aí na descrição. Tem pra celular, Lobinho? Tem pra celular, não tem? Tem pra computador? Aham. E tem pra sanduíche? Não, não tem pra sanduíche. Tem pra calculadora? Não, tem celular, tem pra computador, agora eu só não sei se tem pra tablet. Tem pra tablet, sim, tem pra tablet. Tem pra iPhone? Tem pra iPhone? Tem, tem pra celular, porque é tudo celular, o negócio é tablet, né? E tem pro Pixel? Não, pro Pixel não tem, não tem não. Ah, não, 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 tem sim, tem sim. Não tem pro Lobinho. Mas, olha, galerinha, o link de todas as plataformas tá aí na descrição. E também tá aí o canal do Lobinho, meu amiguinho, que vai jogar hoje comigo. E sabe o que a gente vai jogar? Ele não sabe, galerinha. Mas a gente vai jogar o joguinho que ele tem medo. O que é? Fala logo, eu tô curioso agora. Você percebeu o que tá escrito aqui em cima? É, deixa eu ver... Escola... Não, não é isso não, não é possível. É, tá escrito escola em inglês. Então, você conhece... Quem mora na escola, Lobinho? Quem fica na escola? Quem mora na escola... É, não sei, professor? Não sei, mas esse professor em especial é muito famoso e muito bravo. Ah, não. Ah, não. Não é o que tem o nariz gigante. É. Não é ele, é? É ele ter o nariz gigante, eu não lembro. Ele tem? Ele tem, é aquele balde lá, né? Você falou e acertou. É o balde básico e o Lobinho tem muito medo dele. Não, eu não vou entrar na escola. Quem falou que eu vou entrar? É a escola dele, mas relaxe, porque ele não tá... Hoje ele tá de férias, mas ele contratou os capangas dele pra cuidar da escola. Ah, então vai ser moleza, porque ele só tem medo do balde. Vai ser moleza? Ah, então vem aqui, ó. Ó, aqui nessa porta tem uma demonstração de todos os capangas que você vai enfrentar. Olha aqui. Deixa eu ver... É, todos esses. Eu encontrei uma menina. Ah, é... Você brincou, tá mal. Fazer o lovinho, o lovinho. É. É, você conhece o nome? É, lovinho, não, não, é... Não, vamos pra lá. Não tem tempo pra isso, não. A gente tem que entrar na escola, porque senão o Baldi vai brigar com a gente. Vamos lá. Hum, então tá, então tá. Tive aqui. Vai ser bem facinho o jogo. A gente tem que coletar as sete estrelinhas, que são as sete perguntas que a gente vai ter que responder. Então, bora lá? Então tá, já tô preparado. Vamos lá, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que já vamos começar. Um, dois, três e... Vai. Três, dois, um e... Começou, começou. Boa, olha aqui. Olha, olha, olha. Já peguei uma. Pegou uma? Beleza. Achei uma aqui também. Ai, galerinha. Boa, boa, boa. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma, acho que aqui deve ter algum bicho, deve ter algum bicho. Ah, tem algum bicho aqui. Cadê você, lobinho? Pera aí. Ih, eu fui pra outro canto, hein? Nossa, peguei mais uma. Pegou mais uma? Eita, tem um bicho aqui, tem um bichinho. Ai, eu tô vendo você, tô vendo você. Pera aí, que chega, né? O bicho tá aqui, me ajuda, picho. Ai, tá vendo? Eu pego ele, eu pego ele. Sai, bicho. Sai, bicho. Boa, boa, boa. Sai, lobinho, corre. Vai, 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 vai. Sai, balde. Sai, balde. Ai, que panda do balde. Aqui, achei, achei. Vem cá, vem cá, vem cá, lobinho. Boa. Ah, ele tá na porta, lobinho. Será que ele tá aqui? Ele não entra, porque ele é muito grande, né? Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não, não. Não, aqui não tem nada, não. Não, ai, não. E agora, como que ele vai entrar? Não, não, não. Sai, sai. Ai, ai, corre, lobinho. Ah, ele não, ele te pegou. Ai, ele pegou o lobinho. Lobinho, tem um bicho atrás de mim, lobinho. Corre dele, mano. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar o sinal. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ela tá me batendo. Ai, para. Deixa eu ver aqui. Pera, deixa eu ver. Vai procurando, vai procurando, vai procurando. Achei mais uma, achei mais uma. Achei mais uma estrela. Agora só falta um, quatro. Falta três só, lobinho. Só três. Achei uma. Nossa, eu achei um. Não, corre, corre, corre. Amigo do balde, não. Capangas do balde, sai daqui. Achei mais uma, achei mais uma. Cinco. Falta mais duas. Deixa eu ver. Lobinho, eu achei a sua namoradinha. Achou ela, cadê? Sai daqui, não. Ai, lobinho. Socorro. Olha, você tá vendo ele no mapa? Eu sou o pontinho verde no mapa. Mas lobinho, socorro. A sua namoradinha tá correndo atrás de mim. Socorro. Calma aí que eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí. Ai, lobinho, lobinho. Vem cá, vem cá. Eu sou o pontinho verde no mapa. Lobinho, socorro. Ela tá vindo atrás de mim, lobinho. Cadê? Cadê? Tô chegando. É, cadê você vai, lobinho? Vai, 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 vai. Vem cá, vem cá. Ai, lobinho. Ela tá vindo atrás de mim. Ai, lobinho. Socorro. Cadê ela? Nossa, minha namorada. Cadê você? Ai, cadê você? Ela tá batendo em mim. Ela tá batendo em mim. Ai, cadê você, lobinho? Ai, eu tô aqui. Ai, você tá aqui. Ai, eu não consigo correr. Ela me prendeu. Ela me prendeu. Ela me deu lentidão. Ai, socorro. 4, 3, 2, 1. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ela me deu lentidão. Não deixa ela te bater, não, que ela te dá lentidão, lobinho. Mas eu não peguei lentidão. Ela tá focando você. Ah, lobinho. Pega essa namoradinha aí. Isso, bate lá. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai, tô livre. Tô livre. Tô livre. Isso. Vem cá, lobinho. Corre, corre. Corre dessa namoradinha aí. Deixa eu correr. Corre, corre, corre. Ai, ai. Isso. Vai lá, lobinho. Eu tô com 0 estrela. Quantos estrela você tá? Eu tô com 5. Então falta só mais duas, mano. Ah, então eu vou ganhar. Eu ganhei. Nossa, eu ganhei uma espada. Uma espada? Uma espada. Não, é uma arma de bolinha de sabão. Cadê você? Eu entrei em um túnel aí que eu nem sei onde saiu esse túnel. Vê se acha uma estrela aí. Então tá, tô procurando aqui, mas não tô achando. Eu tô achando estrela não, viu? Eu acho que a gente passou em algum lugar que não olhou direito, mano. É, aquela sua namoradinha atrapalhou. Vamos lá, vamos lá. Eu tô num túnel. Ih, eu tô num túnel. Olha, eu consegui um negócio aqui. O que é que é isso? O que você conseguiu? Nossa, eu consegui uma arma. É de bolinha de sabão, não é? Eu acho que é. Ah, vem cá, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Aqui, ó. É, isso daí mesmo. Bolinha de sabão. Nossa, eu vou acertar nela. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Boa, boa. Corre, corre, corre. Nossa. Eu joguei ela pro lado. Cuidado, ela vai te dar lentidão. Nossa, ela vai te dar... Calma, sai daqui. Ela me deu lentidão. Haha, foca no lobinho. Faca no lobinho que eu vou pegar estrela. Boa, lobinho. Agora eu vou vir pra cá. Ai, bota, você tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim, bicho. Eu tô com lentidão. Lobinho, só falta duas estrelinhas. A gente tem que procurar. Eu tô com lentidão, mano. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, tô com lentidão. Corre, corre, corre. Gente, tá difícil. Você não acha nenhuma estrela naquele lugar lá? Não, tipo, eu tinha achado duas. Só que eu morri, eu perdi as estrelas. As estrelas não aparecem ali em cima, onde tá a estrelas. Ah, pra mim tá aparecendo duas. Então será que... Aqui, achei mais uma. Tá aparecendo zero, mano. Cinco, seis... Seis, aí foi. Falta mais uma. Você tá com seis, estrelas? Aham, você tá com uma? Não, tô com zero. Ah, então é... Ah, então é eu contra você, Lobinho. O quê? Mas não, não vale. Tipo, não tem nenhuma. Mas porque você morreu. Então se você morresse, era tudo. Aí é injusto. Eu não vou conseguir. Ah, Lobinho. Eu passei no mesmo canto das estrelas. Não voltou aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Ah, Lobinho. Acho que alguém ganhou. Você ganhou? Ah, eu ganhei. Foi injusto. Olha, eu que deixei. Eu ganhei, eu ganhei. O Lobinho não ganhou. Ah, mas bora lá. Bora lá. Aqui, mais uma partida. E vamos aqui se despedir da galerinha. E aí, galerinha. Vocês acharam justo eu ter ganhado? Eu que deixei. Fui eu que deixei. Ah, você deixou nada. Olha, vamos... Foi que eu deixei. Porque você é meu amigo. Eu vou deixar meu amigo ganhar. Ah, não, 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 não. Ah, mas Lobinho, com certeza você perdeu. Olha, vamos tentar achar bem rápido agora as estrelas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um tempinho ainda. A galerinha vai deixar a gente ficar mais um pouquinho. Porque... Ai, ai, ai. Volta. Vai, pega o Lobinho. Pega o Lobinho. Não, peguei eu nada. Pegou. Pegou. Não, não, não. Olha, quase. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Olha, olha, olha. Você quer me pegar, né? Vamos jogar junto então, Lobinho. Ih, olha lá o amigão do Baldi. Ah, nossa. Vai, caramba. Passa do lado, passa do lado. Aqui, aqui, aqui. Dois, três. Eu tô ganhando. Você tá com quantas? Nossa, eu tô com zero de novo. Ah! Não peguei nenhuma. Você não pegou nenhuma. É porque você tá pegando tudo, né? Ah, você quer pegar? Pega lá. Então vai procurar também. Vai procurar você também. Calma aí, eu tô indo pra outro canto agora. Deixa eu vir aqui. Vou pegar. Você vai ver. Eu vou conseguir mais esteira. Deixa eu vir. Ah, vai. Não tem nada aí. Aham. Cadê você aí? Lobinho. Sai. 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 Saiu. Pitsu. Ah. Consegui uma esteira. Isso aqui não apareceu ali que eu consegui ela. Apareceu pra mim. Ah, então é injusto. Eu pego os negócios e peguei. Apareceu alguma aí. Olha, eu falei pra você. Falei pra você. Nossa, mano. Eu achei a cantina. Ah. Tem comida aí? Não tem nada. Eu queria. Ah. Sabe quem fica na cantina? Ah, essa namoradinha. Ela mesma. Eu tô vendo ela aqui, ó. Ah, essa namoradinha tá na cantina. Ah, vamos falar. Tô na cantina com ela. Vamos se despedir. Vamos se despedir com ela. Então, galerinha. Eu acho que a gente vai se despedir com o Lobinho apanhando na namoradinha dele. Mas, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima. E... E... E, Lobinho. Oi. Você vai ficar apanhando aí dessa namoradinha? Ela tava indo pra cima. Essa ideia é do mal, né? Minha namorada coisa nenhuma. Eu falei que era do mal? Você falou que era sua namoradinha? Eu falei. Lobinho, essa ideia é do mal. Eu não sabia. Eu percebi só depois. E eu me dão em cima. Ah, vai. Agora o Lobinho vai ficar apanhando. Mas, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E o canal do Lobinho tá na descrição. E se você quiser baixar o meu hoje, também tá na descrição. Até a próxima. E... Fala tchau, Lobinho. Tchau. Tchau, tchau. Ah, tá apanhando. Tchau, tchau.